O povo escreveu um poema contando o nosso passado Aqueles primeiros beijos quando vivi ao teu lado E o que passou sempre nóis, não diga que eu fui culpado Você fingiu que me amava, mas não me queria bem Vou procurá-lo esquecer, você me esqueça também E o que passou sempre nóis, eu não declaro a ninguém Fomos dois anjos inocentes, lindos como os roxinóis Eu hoje faço promessa pra não ouvir tua voz Teus dias são testemunhas do que passou sempre nóis Recordar nosso passado pra um ser humano é duro Converso contigo em sonhos, fui de um fantasma obscuro Cuspindo na nossa face, roubando o nosso futuro Nosso passado é um drama que de dizer tenho medo Vivo em paz, numa tranquila, não precisa acordar cedo E o que passou sempre nóis, morro guardando segredo Fos canifa dos meus sonhos, deusa da minha ilusão Prazeres da minha vida, chave do meu coração Teus beijos falsos fizeram a nossa separação Você estourava e sorria como a mesma falsidade Pensou em fazer-me o mal, fez minha felicidade E eu fui inocente amei, quem não me tem amizade Devoro as cartas que eu fiz, entregue a minha aliança Vou procurá-la esquecer, não posso fazer vingança Quem faz o que você fez, não merece confiança A seta do desengano, hoje transpassa meu peito Viver contigo eu não posso, te amar não há mais jeito Resta somente a lembrança de um casamento desfeito Entregue a minha aliança, resta somente a lembrança De um casamento desfeito